E aí meus queridos, tudo bem com você que tá falando no Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Rumo ao Estrelato no PES 2019. Se você não viu, tem um link no topo da descrição com toda a carreira de Patife no Pro Evolution. Começamos no Atlético Paranaense, fomos para a Inglaterra para a segunda divisão, o bagulho está realmente muito louco. E eu preciso agradecer muito o inscrito, eu quero só lembrar o nome dele porque foi no Instagram e eu esqueci. Foi o DiogoCS92, Diogão, muito obrigado pela dica. Ele me contou que com relação ao licenciamento do PES, existem agora esse pessoal que faz aqueles option files, que nem era antigamente que fazia os option files e a galera disponibilizava. Então existe, tem uns brasileiros que fazem esse serviço, eu não contratei esses brasileiros porque o deles ainda não tá pronto, porém eu achei, pra acelerar a série pra vocês e tudo isso, eu achei uns gringos que fazem, paguei 10 libras, mas eu recomendo vocês esperarem porque essa aqui brasileira é muito boa, tem muito cuidado, principalmente com os times brasileiros e também com os outros times. Então, mas agora saímos do Erkshire Reds. Saímos? É sério, Patife? Como assim? Mas que time estamos? Vocês vão ver agora em mais um episódio do Patife Sports. Estamos agora no Rotterdam United, é o mesmo time? É o mesmo time, só que agora tudo arrumadinho, uniforme, patrocinador, nomes, escalações, liga, tá tudo arrumadinho. Olha o uniforme, que diferença, velho, que diferença. É isso aí sim, muito obrigado pessoal pelas dicas, vi bastante coisa, uma das coisas bem legais que eu queria falar pra vocês é que eu já consegui fazer gol e já realmente percebi todos os erros de posicionamento e pedir bola e tudo isso que vocês estavam falando pra mim nos vídeos, nos comentários e tudo isso. Então estou jogando melhor, sim, estou aprendendo a me posicionar melhor aqui no modo do PES, estou puxando menos a responsabilidade pra mim de levar o jogo lá, mas estou me posicionando melhor, né? É o que vocês falaram, mano, eu sou um atacante, eu estou ali pra finalizar, pra fazer gol e o meu trabalho é esse, é tocar e deixar os caras trabalharem a bola. Estou aprendendo mais ou menos posicionamento, não baseado tanto na seta, né? Antigamente eu precisava ficar seguindo muita seta pra entender o que eu tinha que fazer. Essa bola aqui, essa bola por exemplo aqui, opa, abusei do avanço. Eu sou o único atacante do time, eu sou o cara que vai pegar a última bola, aprendi também a maneirar melhor a minha energia, né? Controlar melhor a minha barrinha de energia. Pode vir aqui, ó. Ah, pensei que ia conseguir salvar essa aqui. Mano, uniforme mais bonito, posicionamento melhorado, já fiz gol, patifão aí, depois... Esse vídeo eu queria muito falar sobre a atualização, no próximo eu já preparo mais um pouquinho da lora aí de patifão. Pode vir aqui, vai, deixa eu puxar uma jogadinha. Melhor defesa da liga, mano, é. Tudo jogo 0x0 nessa porra também. Vem, 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 será? Caralho, eu não vi esse marcador, velho. Estou gastando muita energia pra me posicionar? Boa bola, calma. Não devia ter pedido essa bola, velho. Eu acho que eu pedi ela. Apesar que eles iam tocar pra mim de qualquer jeito, né? Vamos lá. Estou me movimentando muito, estou gastando muita energia aqui de besteira. Tem que ficar mais parado, velho. Mesmo quando a gente não corre, o personagem consome muita energia pra se movimentar. Ah, muito, muito na mão do goleiro, hein, mano, esse lançamento. Mas tudo bem. Aos poucos o time vai se acertando, eu também vou melhorando a posição. Cada defesa que a gente enfrenta, né? Eu tenho que mudar um pouquinho, eu tenho que me acertar um pouco mais. Esses caras aqui são bem defensivos, velho. O Rottenham melhorou bastante na liga também, estamos aí já no top 10. Se não me engano, a gente tá em nono colocado na liga. Porra, mas é isso que é embaçado, mano. O time erra umas bolas que a gente fica desconcertado, velho. Eu gastei muita energia de novo. Vamos se movimentar bem devagarzinho aqui. E agora eu vou ficar ali parado pra tentar guardar um pouco de energia, porque eu já gastei muita energia, não foi nem metade do tempo ainda. Quer dizer, já passou da metade, eu gastei meia barra em meio tempo, não é bom o suficiente. Aí isolou, que sabe. Bom, pelo menos a gente tá a vontade de jogar em casa. Meu time defensivamente em casa é muito bom. Uma das melhores defesas do campeonato. A melhor, né, que ele falou ali na ração, os fluís. Então assim, então é interessante a gente confiar neles. Quando eu vejo que a jogada não vai dar nada, eu evito se movimentar só pra não gastar energia mesmo, né. Mas eu sempre tento ficar no meio daquele quadrado de marcadores ali. Tá bem visível, né, o quadrado de marcadores ali. Eu sempre tento ficar pelo meio dele, na lateral que a bola tá, né. Então a bola tá pela direita, eu fico ali, a bola vai pra esquerda, eu troco de lado. E assim a gente consegue se posicionar bem, receber bons passes e finalizar boas bolas. E dar boas boladas. A bola vai vir sempre em mim. O tiro de meta é sempre em mim, mano. Ó, louco. Cai sozinho ali, vocês viram isso? Beleza, agora confiar que o meu time vai conseguir puxar essa jogada. Eu mesmo não tenho muito o que fazer aqui, não. Ele não vai conseguir tocar essa bola pra mim. Ah, gente, os caras erram muito o passe, velho. Caraca, às vezes dá até a impressão que essa câmera influencia nos passes dos malucos. Beleza. Aqui não é bola pra mim, não. Opa. Pensei que dava. Parece que funcionava um pouco melhor de interromper daquele passe ali, velho. Caraca. Chato o time dos caras, hein, mano. Aqui, ó, aqui, aqui, ó. Lançamento pelo alto. Pode vir, pode vir, vai. Vem. Ah, meu Deus. Devolve a bola, velho. Por que lançar, meu filho? Toca a bola fácil. Vamos pra área, vai, vai, vai. Para de correr. Beleza, dá pra segurar. Ah, caraca, foi um primeiro tempo muito travado, mano. Foi um primeiro tempo muito travado. Olou. Olou. Hum. Acabou com a bagunça. São Paulo. Bola pra ele na lateral. Ele parece um bailarino. Que linda jogada. Tentando. Aqui, aqui, aqui. Ah. Eu não pedi, velho. Ainda bem que eu não pedi. Eu ia pedir, eu não pedi. Bati no zagueiro. Fiquei pra trás. Primeiro tempo. Parado. Vamos ver se no segundo tempo a gente consegue melhorar um pouco essa partida, velho. Porque esse primeiro tempo foi bem fraquinho, mesmo. Eu também. Muita coisa tem que mudar, velho. Tá foda, tá foda. Os caras tão rodando o time ali. Vai vir pra mim, eu vou ter que me virar com essa bola aqui, né? Ai, caraca! Deixa o jogo rolar. Deixa o jogo rolar. Vai. Ai. Boa, bom. Bom, bom, bom bote. Até agora. O time tem que se movimentar bem. Jurou, jurou o lado. Vai, vai, vai. Aperta a marcação, aperta a marcação, aperta a marcação. Sei que dava pra gente apertar ali e recuperar essa bola. Esperar aqui. Bom, bote. É agora. Ô, louco, professor! Que isso, velho? O cara me bateu um monte ali. Porra. E aí, o cartão? E o cartão? Ah, cara, na moral. Olha aquele carrinho no meio de campo, velho. Desnecessário, mano. Pode ficar revoltado mesmo, Patifão. Porque o bagulho foi louco, ó. Olha, mano. O cara me bateu demais, velho. Não dá pra entender pra que isso. Vai. Vambora. Meu amigo! Que cabeçada venenosíssima! Ah, moleque! Quase que essa bola entrou. Caraca, velho. Eu pensei que ia. Vamos, gente! Vamos, gente! Vamos, gente! Boa, meu time recuperou. A gente vai só se posicionar mais ou menos aí no meio dele. Ele vai dar um chutão em mim, ó. Ah, não. Caraca, agora foi um passe. Vai vir. Opa! Aí tomou o que o drible que sabe, hein, amigão. Ah! E o segundo seu acerto. O que aconteceu? Outra falta? Mano, esse juiz não dá cartão, velho. Ele não dá cartão. Olha, velho! Arrancou a perna do meu jogador. Meu Deus do céu, velho. Ai, tem pedido. Ah, pensei que ia dar pra chegar nessa bola, velho. Olha a assistência do patifão. Vai, garoto! Que bola do patifão, moleque! Que golaço, Taylor! Que fiada de bola, meus amigos! Que assistência maravilhosa! Patifão posicionando bem melhor. Ainda procurei muito jogo. Vou te falar que essa partida ainda não foi das minhas melhores. Mas já dá uma animada, jovens. A visão de jogo mudando pra cacete. Deixa eu colocar na câmera que bonita. Tem essa câmera que é bonita demais. Não, não é essa aqui não. Pera aí. Opa! É essa aqui, pera aí. Eu queria desligar o negocinho. Aqui, ó. Olha essa bola, velho. Como? O time trabalhou a bola direitinho. Bote correto. Sobrou pra mim. Dei uma dominada espetacular. A visão. A visão! Nossa! Que passe, patifão! Que passe, patifão! Aí o Taylor só teve o trabalho de botar a bola pra dentro, filho. Porque eu servi o menino Taylor! Que golaço! Uma assistência dessa! Um garçom! Olha, que beleza. Que beleza, Jalas. Vambora. Vem, 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 vem. Não que eu faço, não que eu faço. Ah, forcei muito, velho. Já teve coisa... Um garoto! A pressão do Rotterdam! 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 Esqueci já o nome do time. Caraca, velho. Que jogão, moleque. Que jogão, moleque. Vambora. Vamos ver o que ele pretende com esta alteração. Correta alteração. Acabou, fez o corpo. Vai ter que sair. Ô, meu Deus do céu, velho. Cara, dá o carrinho. A gente vê duas horas, às vezes, mas não tem o que fazer, né, mano? Se a gente tá correndo... Você tá com o R1 segurado. O maluco, dá o carrinho, filho. Já era. Não tem o que fazer, não. Vamos lá. Tô com pouca energia, então vou tentar controlar aqui o máximo que eu conseguir. Bola pela lateral. Falta 10 minutos ainda. Vamos ver se acha jogada. Não. Quase consegui salvar essa bola. Ô, louco. Olha esses caras, velho, que a gente tá jogando contra. Meu Deus do céu, mano. Só os brutos. Caraca, moleque, que paulada. Ih, arrancou no meu pé. Arrancaram no meu pé. Meu Deus do céu. Que preocupante. Patifão no chão. Sentiu, velho. Sentiu o nervo. Na hora de bater ali, ó, pegou. Garoto, levantamos. Levantamos, tamo bem. Tamo bem. Tamo bem aí. Tamo vivo. Dá pra continuar esse jogo ainda. Ai, ai. Boa time, boa time. Vambora, galera. Não, tá bom. Vitória. Já falamos só um minutinho de acréscimo. Esses cavalos do Bolton Wanderers. E o Rotherham vence com uma excelente assistência de Patifão. Cabeçada perigosíssima. Chute. Estamos ficando um belo jogador jogando pelo time, né? Ainda não é um destaque individual, um artilheiro, coisa do tipo. Mas fico muito feliz. Mas fico muito feliz de estar ajudando o meu time a melhorar na tabela. Certo, jovens? Olha aí. Deixa eu ver. Não. Deixa eu ver. Eu queria ver o gol. O meu último chute ali, ó. Vamos ver o lancezinho dos Patifão aqui. Quais lances que temos? John Patif naquela cabeçada. Meu amigo, que veneno. Que veneno essa bola, jovens. Olha. Ah, vi que ele estava um pouquinho adiantado. A cabeça não foi meio para cima. Nossa, se é gol, meu amigo, eu ia comemorar aqui que vocês não iam ver. Nossa, se eu ia quebrar tudo aqui, moleque. Ah, porra, perdi meu gol. Deixa eu ver se ainda dá. Tá comemoração. Talvez eu tenha pulado. Olha até aí, ó. Minha jogada. Olha como abri. Olha essa visão, meu amigo. Esse passe de esquerda. Deixei o maluco cara a cara com o gol. O Taylor só botou aquela bicuda. Meu amigo, que venha. Ó, ó o corte do Patifão. E olha. Deu uma merda alhaça toda ali. O time quase levou. O que mais? Cadê o meu chute? Ah, esse aqui, ó. Esse chute foi bom, hein, ó. Olha, peguei da falta, girei e fui para cima, ó. Sem espaço nenhum. Patif está ficando perigoso demais, jovens. E olha. Esse vídeo está no ar, eu acho que eu estarei ao vivo jogando PES lá no Facebook. Facebook.com.br Patif Games. Link no top da descrição. Espero por vocês lá. Um beijo. Tamo juntíssimo. Sete. Nota sete, tá bom. Ah, deixa eu mostrar só como é que ficou a tabela aqui do campeonato, né? Deixa eu mostrar, deixa eu mostrar. Cadê? Rotterdam United com sétimo no campeonato. 21 pontos, amigos. Estamos mandando bem. Estamos tentando subir na classificação. Quem sabe uma primeira divisão ano que vem. Ia ser irado. Deixe seu like se você quer mais PES. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Um beijo do Patif. O time do mês da SkyBet Champions foi anunciado. Nossa, moleque! Eu estou no time na seleção da SkyBet Championship, moleque! Eu e o Taylor que fez o gol, que foi o destaque da partida aí. Os dois do Rotterdam United. Que beleza, jovens! Que beleza, meus queridos! O que mais? Facebook.com.br A página pequena vai ter live e com o tempo vai ter mais vídeos aqui, tá bom? Estou indo para o Street Live. É lógico, né? Foi até selecionado como um dos melhores da rodada, moleque! Criei um laço de confiança! Que coisa bonita! É nóis, meus queridos! Um beijo e até a próxima! Tchau! Tchau!